E aí você de boas? E mas aqui, você conhece a música? Essa talvez seja a minha música predileta no jogo Ragnarok Online. É a música da mazmorra chamada Caverna de Payom. Provavelmente uma das mazmorras mais clássicas nesse jogo e com uma boa história que talvez você não conheça. Então, convido-lhe a me acompanhar hoje ao mundo de fantasia medieval de Ragnarok Online. O nome é Midgar, ou seja, Terra-média na língua antiga dos vikings. Esse é um jogo inspirado em mitologia nórdica, mas não só nela. Há um sincretismo aqui muito grande e eu acho isso divertido. Precisamos sair da Vila de Payom pela saída norte. O que que é isso? Não! Sponsored! Esse é meu primeiro e talvez o único vídeo patrocinado pela Level Up Games mais conhecida nas tavernas de Midgar como Lug, empresa responsável pela publicidade do Ragnarok Online do Brasil. Uma planta vermelha? Eu não tenho certeza ainda sobre com bem o Red Link enfrentará um zumbi. Mas uma planta ele consegue cortar. Vamos aí fazer nosso Império das Ervas Vermelhas. O Porém já sei que eu não vou atacar, porque ele tá com o nome vermelho. Isso indica que a distância entre o meu nível e o nível dele é muito grande. Quanto aos zumbis, aí já não sei. Ah, o nome é mais rosinha, assim. Ele talvez esteja alguns níveis acima do meu personagem, só que deve dar pra enfrentar. Vamos experimentar isso aí. Opa! 3, 4 porradas? Sobre a XP, eu tô com 76% agora de XP de base. Quanto de classe? Nem sei. Vamos ver base, né? Que é o mais importante nesse momento. 79%? 3% cada zumbi? Oh, dá pra upar aqui solo, hein? Zumbi feroz. Hum, um monstro campeão. Vamos atrair só ele, senão vai dar ruim. Oh, cosh, cosh, cosh. Oh, cosh. É assim que eu atraio os zumbis, tá? Eu aprendi isso assistindo The Walking Undead. Oh, dedo no atalho aqui. F1. Atenção, Red Link. Você vai conseguir. Oh, dropei carta! Que foi isso? Poxa, eu achei que isso seria uma carta diferente. Foi só carta zumbi. Mas ainda assim, uma carta interessante. E tem uma arte muito bonita. Ainda que você tenha se tornado um morto-vivo, é importante não se descuidar da sua higiene. Algumas pessoas às vezes me mandam mensagens, Vim, mas eu acho que me tornei um morto-vivo. E eu não se preocupe. Pô, esse vídeo tá com algo de especial, né? Então, deixa eu contar pra você como que aconteceu. Eu tava lá, postei dois vídeos aqui no Brasil Ragnarok Online. BRO, como é conhecido, nas tavernas de Rune Midgar. E aí, a Emily, que trabalha na Level Up Games, eu nunca tinha conversado com ela, me enviou um e-mail dizendo, E aí, Vimas? E eu, hmm... Sabe quando você já tá fazendo a coisa e a pessoa quer pagar pra você continuar fazendo a coisa, então? E aí, Vimas? O que você acha de receber pra beber água? Parece uma proposta interessante. Tenho que tirar esse adesivo do requeijão. Problemas familiares! Pô, como familiar é chato, né? Como pode? Tio, serve pra duas coisas. Para introduzir você à piada do pavê e para magicamente arrancar o próprio dedo. Não tem namoradinhas, tia? Não tem? Tô jogando aqui Ragnarok Online. Você acha que jogador de Ragnarok Online Hardcore tem namorada? Eu não gosto de garotas 3D. O que a Emily queria que eu contasse para você? Sobre o evento de aniversário da empresa, que vai do dia 26 ao dia 29 de junho de 2020. 16 aninhos, é uma menina quase madura já. Enquanto isso, eu aqui com meus 20, quase 30, tô indo à festa do Jorge. Para comemorar esse aniversário, o da Lug, não o do Jorge. É claro, Ops! Ragnarok Online Points, o dinheiro virtual obtido por meio de investimento de dinheiro real. No período entre os dias 26 e 29 de junho de 2020, a Level Up Games bonificará o seu investimento, com bônus de 30% chegando a 50%. Então imagine, se você comprar, tipo, 300 reais em Ops, você vai ganhar mais 50% como bônus. É tipo, ter investido 500 reais. É, na verdade, com 350. Em Ops, quando você só investiu, só 300. Você vai comprar a fronteira, cara. Você vai comprar a fronteira inteira. Para que você não clique em links errados e perca essa proporção, eu mesmo pus na descrição desse vídeo o link que a Lug me deu. Olha só, tem up, pausa esse panel ali. Não tem comissão nem nada, se você clicar no link. Só um link diferente, que eu curti. São links bonitos, como o nosso Red Link. Muito obrigado, fim do jabá. Ô, bicho, me deixe terminar de falar. Os zumbis, às vezes, são tão mal educados. Ó, você pode ser um morto vivo, mas não seja mal educado. Seja... Um lit. Um lit é muito mais interessante de você se tornar que um zumbi. Porque um lit, ele tem poderes mágicos, consciência e até alma ainda. Eles guardam sua alma numa pedrinha, geralmente, que se chama filactério. Ajeitar aqui minha manga gamer. Eu não morri, tá? Eu só voltei pro meu ponto de retorno e tô sem pontos de vida. Será que o meu SP dá pra curar isso aí? Não serviu pra quase nada, mas pelo menos eu percebi que o Red Link é um excelente dançarino. Eita, eu acho que conheço esse homem aqui. Vi de bula! O que você tá fazendo na Praça dos Hopes, Renan? Você sabe a diferença entre Midgar e Rooney Midgar, né? Midgar é o mundo, a Terra-média, fica entre os deuses e o inferno. Rooney Midgar, porém, ó só. Rooney Midgar É o reino, cuja capital é a cidade de Prontera. Onde tá Prontera? Eu não sei porque eu cliquei, sabe? Aqui, ó. Que curiosidade! Antes de Prontera, a capital desse reino era Glasterheim, hoje uma cidade destruída e amaldiçoada, povoada por mortos, vivos e demônios. Cuidado com o tipo de magia com a qual você se envolve. Falando nisso, eu acabei pulando uma história que eu queria compartilhar com vocês hoje, que é a história da caverna de Payon. Nós vimos lá zumbis, nós vimos esqueletos, mas você sabe por que tem esses monstros lá dentro? Acontece que os vilões de Payon e da Vila dos Arqueiros, a que anexa a Payon, escavaram essa caverna, provavelmente com o intuito de minerar. Estavam extraindo, não sei, fracons, endretarcons, oridecons, iluniums, talvez, e acabaram despertando um terror adormecido. Não, não era o Balrog. Nos limites mais profundos da caverna de Payon, eles encontraram ruínas da antiga Payon. Não sabiam o que ocorreu ali, mas só que seus ancestrais não descansavam. Na forma de horongues, esses fantasmas perambulavam ainda. Não demorou, no dia seguinte não tinha mais minerador dentro da caverna. E aí outros monstros chegaram, especialmente um monstro tipo chefe, que nós costumamos chamar de MVP. Flor do Luar. Ela tem um sino mágico. O som desse sino tem o condão de despertar os mortos. Torna-os em mortos vivos. Daí os zumbis, daí os esqueletos, daí bonguns, daí munax. Vamos de novo ali pra caverna de Payon? Eu vou ficar só na entradinha. O problema são os familiares. Eu não sabia que ia encontrar a minha tia lá dentro. Dá pra trabalhar os zumbis tranquilo. Red, ele se comprometeu a vedar para sempre um de seus olhos. Vejam só. Opa, dois equipamentos visuais, hein? Pô, esse é o conceito que eu tô desenvolvendo ainda pra esse personagem. Mas acho que vai funcionar. Sei que tem, sei lá, assim meio estranho aqui, mas... Eu adorei a rosa azul e também o próprio fato de, sei lá, um dos seus olhos. Como o próprio Odin, que é o deus maior aqui na religião pregada em Prontera, o Odinismo. Me acompanhe agora ao Santuário de Prontera, outro dos meus mapas prediletos nesse jogo. Não é um mapa pra Upi, mas é um mapa onde eu gosto de me sentar e simplesmente imaginar meu personagem rezando mesmo ou, sei lá, encontrar meus amigos. É tipo um encontro na igreja, sabe? Socorro, preciso arrumar uma vida urgentemente. Ah, antes da viagem aqui por teleporte da Corporação Cafra, deixa eu alimentar o Dio. Eu sei que ele tem caminhado bastante e isso é cansativo pras perninhas dele. São tão curtinhas. A Gnarock Online, por mais que a gente critique, tem devagarzinho se tornado um jogo moderno, sido atualizado, acrescentado mecânicas como a venda offline e isso eu acho importante. Mesmo que descaracterize a negociação direta por conversa entre os jogadores, é muito bom você poder vender seus itens sem estar com o seu PC ligado. Deixa eu sentar aqui. Uma posição que... Uma posição que o personagem não fique muito... muito bugado com o cenário. Pode sentar também, viu? Ou... E aí... Muito obrigado a você por me acompanhar em mais esse momento tão especial. Nos vemos no próximo vídeo, eu espero, e como sempre, continue upando. Porque eu, eu vou continuar. Eu tô com tantos planos pra vídeo com esse personagem que eu tenho até medo de jogar com ele e passar do nível de alguma missão que eu queira fazer, de algum conteúdo aí. Legenda Adriana Zanotto